O Conselho Nacional de Imigração, formado por governo e sociedade civil, quer incentivar estrangeiros aposentados a virem morar no Brasil. Para isso, resolveu facilitar os critérios de obtenção de residência para os imigrantes que recebem a partir de 2 mil dólares mensais. A nova medida permite que a renda comprovada do aposentado estrangeiro seja fruto de aplicações, aluguel de imóveis e benefício previdenciário de pensão por morte. Antes, a renda comprovada deveria vir apenas da aposentadoria. A ideia é atrair os novos moradores para que injetem mais dinheiro na economia do país, incrementando os mercados imobiliário, comercial, turístico e industrial.